Aí quebrou, significa sair fora mesmo. Não, às vezes você quebra. Mas pode continuar, né? Pode, você vê de tudo. Você vê o nego vomitando, depois você olha e o cara tá correndo de novo. Aí você vê o cara que tá desmaiado, tomando soro, o cara pode voltar e correr. Sensacional, cara. É muito louco. Só pra terminar a prova. É, porque o objetivo da maioria que tá ali é terminar a prova. E eu fui com esse objetivo de falar assim, cara, independente do que aconteça, eu vou ter que terminar essa prova. Porque é meu primeiro. Talvez se fosse meu décimo Ironman, eu tivesse parado no segundo. Sim. Por quê? Porque eu ia poder, a corrida que quebra o cara. Tá. É. A corrida que te quebra pra você ter que ficar, falam que, não sei se isso é verdade, mas escutei falar que o cara que sai do Ironman, a imunidade dele tá mais baixa do que um cara que tem AIDS. Nossa. Durante um período. Não sei até que ponto isso pega. A imunidade deve baixar muito. Acho que não dá pra comparar exatamente. Dá pra comparar, porque é outro processo. Mas qualquer exercício extenuante, a imunidade baixa muito, cai muito. E quando você tava chegando lá na largada, você falou, qual a primeira coisa que você queria fazer? Não, esse último quilômetro parece que foi a maratona inteira, porque não chegava nunca. Não, não chegava nunca. E eu já não aguentava mais. E aí eu acho que eu dei uma acelerada errada no finalzinho, que não ia mudar nada no meu tempo, mas sei lá por quê. E aí eu fiquei pensando, uma hora passou na minha cabeça, não, eu não vou chorar. Tipo, beleza, tal, todo mundo fala de chorar, tal. Mas na hora que eu cheguei, o videomaker tava na minha cara, e ele me abraçou, ele chorou tanto, que aí acho que era o que eu precisava, assim. Aí eu chorei, aí abraçava o outro amigo meu que tava lá, chorava, abraçava, aí ele chorava. Aí fiquei assim, e eu não sou um cara de chorar muito, mas enfim, é uma coisa que foi bom pra caramba. É, cara, eu vou falar, eu sempre meio, é preconceito, a gente olha, fala coisa de louco, tal, eu falo brincando, tá, galera? Eu acho top, admiro muito. Mas uma vez eu já fui lá em Floripa acompanhar uma prova, é surreal a emoção, é muito foda. Não, e aí você vê, você vê, um cara de setenta e poucos anos, você vê o cara chegando lá, é bizarro, assim. É, é bizarro. É, é bizarro.